Essa bolinha de queijo que farei hoje é sem trigo, então é uma opção para quem não pode formar alguma com o meu trigo e também para alternar um pouquinho de ingrediente, o prato, vamos lá? Eu vou adicionar aqui dois ovos, cada um deles tem 60 gramas, vou adicionar o sal, aqui eu tenho 6 gramas e vou dar uma mexidinha aqui para desmanchar os ovos Prontinho, já é o suficiente Eu vou adicionar agora 250 gramas de polvilho doce Não faça com polvilho azedo, tá? 400 gramas de queijo mussareal ralado E 100 gramas de queijo parmesão também ralado Agora vamos mexer para homogenizar bem todos os ingredientes O queijo vai se desmanchando e misturando a massa Não precisa usar luva, tá? Dá para trabalhar bem com essa massa aqui sem luva Eu só estou usando luva porque tive um acidentizinho e eu não quero ficar mexendo na massa com ferimento exposto Olha gente, essa massa é muito fácil de fazer Mexi aqui por pouco tempo, já cheguei aqui no ponto Bom, está aqui a massa, vou pegar aqui um pouquinho para você ver O ponto Veja Detalhe, tá? As bolinhas de queijo não podem ser grandes Pois a fritura não atinge o centro Então pode não fritar direito Eu estou padronizando aqui o tamanho Esse tamanho que eu estou padronizando é de 30 gramas Então eu recomendo que você não faça tamanhos grandes E nós vamos complementar depois com o recheio para que frite corretamente Por quê? Porque ela não frita por dentro Ela fica crua E com o recheio no centro, né? E como é um recheio, não é necessidade de fritá-lo É principalmente para ficar um puxa-puxa mesmo Bom, já padronizei aqui Deu um total de 29 bolinhas de 30 gramas E vou rechear com mussarelas, com cubos de mussarela De 5 gramas Então aqui agora No centro, eu vou colocar o nosso queijo Feche direitinho, tá? Para não estourar Esse momento também tem que ser feito com calma Se você verificar qualquer buraquinho Tape, tá? Para não estourar Na hora de fritar Estão aqui então as 29 bolinhas de queijo Já enroladas e recheadas O próximo passo agora é levar ao freezer ou congelador Eu vou levar ao freezer, tá? Por 40 minutos Deixei no freezer 40 minutos Veja como ficar Agora vamos fritar Estou com o óleo aqui na frigideira Vou deixar aquecer Mas não muito, tá? Vamos fritar em óleo quente Mas não extremamente quente Vou colocar um aqui Para testar o óleo Está no ponto Dá para perceber que o óleo está quente Mas não muito quente Coloque aos poucos Pois ao colocar mais bolinhas de queijo Que estão bem frios, né? Quase congelados O óleo vai esfriando E um tempo aí Para que não esfrie completamente o óleo Vou colocar no máximo aqui 7 unidades Para ter um controle melhor da uniformidade da fritura Deixar lá o meu fogo Está um pouquinho acima do médio, tá? Não sai fogo alto Vou abaixar o fogo agora Para retirar Coloquei novamente o fogo médio E vou colocar mais uma leva Também vou fazer aqui 7 unidades Que vai definir o resultado da sua bolinha de queijo Esse momento aqui, tá? O momento final O momento da fritura Vou abaixar o fogo E agora iremos retirar Esse ponto do óleo aí Você vai ter que ir verificando, né? E controlando o momento da sua fritura aí Neste momento Por mais que eu tenha diminuído o fogo O óleo ainda está bem quente Então eu fiz uma pausa E vou recomeçar Então se você perceber que o óleo está muito quente Faça uma pausa Para poder recomeçar Olha que a bolinha de queijo Frite corretamente Olha, eu estou no fogo baixo E dá para perceber Que a gordura está quente Então eu vou continuar no fogo baixo E depois eu aumento Essa parte eu estou explicando direitinho Para que a sua bolinha de queijo Frite por dentro, tá? Por mais que nós tenhamos colocado o recheio Se não fizer esse passo a passo direitinho Pode não fritar direito por dentro Agora que eu vou aumentar aqui a temperatura Para a média Temperatura média Ou seja, fogo médio Aqui estão então as bolinhas de queijo Eu vou abrir uma aqui Para você ver como ficou gostoso Veja que delícia Eu vou abrir uma aqui Eu vou abrir uma aqui Eu vou abrir uma aqui Legenda Adriana Zanotto